Jó, capítulo 1, versículo 1, diz assim Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem, íntegro, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. É interessante perceber que as qualidades que temos valorizado como cristãos, estão mais ligadas ao que a pessoa tem, do que ao que ela é. Deus pode e quer transformar nossa vida financeira, nos fazer prósperos e abençoados, como Ele tem feito na vida de muitos irmãos. Mas a principal transformação que o Senhor quer operar em nós, é no caráter. Jesus disse para não ajuntarmos tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde ladrões arrombam e roubam, mas para acumularmos tesouros no céu. Significa que devemos nos preocupar mais com os valores do reino de Deus, do que com o valor das coisas materiais deste mundo. O que mais chamou a atenção de Deus na vida de Jó, não foram os bens que ele possuía, mas sim os traços do seu caráter, que fizeram dele um homem digno da admiração de Deus. A palavra diz que Jó tinha integridade, retidão, temor de Deus, e ele era um homem que se desviava do mal. A primeira coisa que Deus fala é sobre a integridade de Jó, integridade é se comportar de maneira honesta. Hoje em dia, muito se tem falado sobre a crise no país, alimentada pela corrupção dos nossos governantes. Essa crise se instalou porque falta integridade, não somente aos políticos, pois temos que lembrar que a classe política é composta por pessoas que nós colocamos no poder. Portanto, eles representam o povo. A pergunta é, se eu e você estivéssemos no poder, nós estaríamos envolvidos com a corrupção? Ou adotaríamos uma conduta íntegra? A retidão também é uma qualidade que está ligada ao caráter. Significa andar em linha reta, sem desviar-se. Andar em retidão significa ter um foco nas coisas que agradam a Deus. E para isso é preciso renunciar à nossa tendência carnal e pecaminosa. Jó também foi elogiado por ser um homem temente a Deus. O temor está relacionado ao respeito e à reverência. Quando nos comportamos de maneira correta, independente de onde estivermos ou de quem estivermos observando, isso mostra que temos temor a Deus. José, no Egito, por exemplo, foi tentado por uma mulher casada para ter relação com ela. Embora estivesse sozinho com a mulher, longe de sua pátria, ele entendeu que Deus não se agradaria daquilo e preferiu permanecer fiel aos seus princípios. E para encerrar, a Bíblia diz que Jó se desviava do mal. Significa que ele não brincava com o pecado. Quando o pecado vier bater à nossa porta, temos que nos lembrarmos da aliança que fizemos com Deus. E que uma vida de pecado vai trazer consequências terríveis para nós. Eu quero orar por você. Senhor, que as qualidades de Jó sejam encontradas também no nosso caráter e reflitam de forma positiva em nosso comportamento. Que a integridade, a retidão, o temor e uma atitude correta em relação ao pecado façam parte da nossa vida. Sabemos que o diabo anda ao derredor procurando alguém que possa tragar, mas que ele não encontre em nós nenhuma legalidade. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Inscreva-se no canal Minuto com Deus e conheça mais mensagens que vão edificar sua vida.